Estou jogando Alan Wake 2, eu recebi o jogo há uns dois dias do pessoal da Epic, infelizmente ele veio muito em cima do prazo de review que seria hoje, então eu não consegui jogar muito do game ainda, mas eu queria trazer umas primeiras impressões porque o jogo está levantando muitas dúvidas né, eu mesmo estava bem cético com relação ao lançamento do Alan Wake 2, estou um pouco preocupado com por exemplo a questão do desempenho né, o pessoal está vendo que máquinas muito parrudas são necessárias para rodar o jogo e recentemente saiu por exemplo Sirius Skylines e mano, é um jogo que está mal otimizado e mesmo no meu computador que é muito bruto, eu estou tendo problemas para jogar, então o Alan Wake 2 estava me preocupando, então nesse vídeo aqui eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência na primeira hora do jogo, sem nenhum spoiler porque eu nem teria muito spoiler do game mesmo, também já antecipar a vocês que amanhã tem a parte 1 aqui no canal, tá bom, então o início da gameplay eu vou postar ele aqui e a gente vai zerar em live, para quem não sabe eu estou fazendo live todos os dias, tanto na Twitch quanto no Youtube, para que a gente possa jogar e zerar juntos e depois o vídeo vai ser, o game vai ser todo postado em 4K lá no meu canal 2, no meu canal secundário, porque é lá que eu estou postando as gameplays completas, tá bom, então vamos lá manos, primeiro de tudo sobre o desempenho, felizmente o jogo rodou bem, tá, então de novo meu PC é parrudo, então a gente fica meio preocupado, eu recomendaria que hoje você aproveitasse que com a queda do embargo de review você realmente consuma um pouco de conteúdo sobre as máquinas rodando esse jogo, tá mas se o meu PC rodou, creio que os consoles também vão estar bem otimizados, inclusive eles já prometeram que o jogo estaria bem melhor otimizado nos consoles do que no PC e se no PC a minha experiência foi totalmente lisa, loadings curtinhos, o desenvolvimento muito bom, eu acho que tudo bem, tá, então esse papo de desempenho eu posso encurtar um pouquinho a conversa de novo, eu não testei em outras máquinas, né, só na minha, mas eu recomendo realmente que você dê uma olhada porque ele estava precisando de umas máquinas um pouquinho mais potentes mas se a sua máquina for potente, o jogo vai rodar, tá, então ele não tem aquele típico problema de otimização que nem o Siris, que não roda independente da máquina, né, ele roda, eu não sei, em máquinas mais humildes, tá bom então, vou falar um pouquinho sobre o início da minha experiência, eu vou falar pra vocês aí, quem me segue sabe que eu não gosto de jogos de terror eu odeio tomar susto, não é um negócio, jumpscare não é um negócio que me agrada, que me deixa feliz, não, mas eu gosto de sentir medo dá pra entender um pouquinho essa dinâmica? Acho que dá, né, eu acho que o sentir medo é diferente de ficar receoso de aparecer uma coisa e gritar na sua frente o jogo me deu uns sustinhos a princípio, mas o negócio que já deu pra ver que eles vão fazer, que é que nem o primeiro jogo, é o clima de tensão no ar, tá então se você é um fã do primeiro jogo, eu zerei ele faz muito tempo, mas eu lembro da sensação que foi, né, toda parada a gente descobrir que a gente tá preso dentro de uma história, né e ver os textos sendo narrados e contados e tudo mais, e isso já foi muito bem passado aqui a gente começa o jogo jogando com a Anderson, e cara, e ali o negócio já começa bem legal, tá a gente começa realmente, né, com essa imersão dentro de uma história do Alan Wake logo no começo também já mostra um pouco daquela mecânica, eles falaram que eles iam colocar um pouquinho de cenas reais, né cenas gravadas com atores, como cenas de cinema mesmo, de live action, né, mescladas com o game o que já deu uma imersão muito legal, e o que complementa essa imersão é que o visual do jogo tá muito bom vocês tão vendo algumas cenas minhas aí da gameplay, e percebam as expressões faciais nos personagens do jeito que eles se movimentam pra dialogar, né, então tudo isso a princípio tá sendo muito convincente pra mim, né a gente teve recentemente alguns jogos que faltou um pouquinho de capricho nos NPCs em Alan Wake 2 eu estou assustado, tá, a princípio, eu não fui até o final do jogo como eu falei mas a princípio está tudo muito bom, e eu estou sendo muito convencido, inclusive com alguns rostos que parece pra mim que são famosos de Hollywood, tá, eles falaram que é um tema, mas eu não lembrava de serem tantos, né, a ambientação, como eu falei, é um terror realmente bem legal é um clima bem escuro, que às vezes se confunde porque a noite ficou muito verde pelo menos nesse começo do jogo, vamos ver se ele dá uma aliviada melhor nessa questão da paleta de cores mas ainda assim, o clima de tensão é muito bom, o áudio desse jogo está extremamente caprichado, né então em alguns momentos a gente escuta a voz da nossa personagem, da nossa cabeça e de fato parece que são os nossos pensamentos porém quando a gente vê uma cutscene de outro ângulo, a voz da nossa personagem muda que nem quando você escuta a sua voz numa gravação, sabe, os áudios são todos direcionais então tudo isso pra um jogo de terror, né, realmente é muito importante e eu a princípio estou tendo uma excelente experiência com o áudio desse jogo, tá visual incrível e áudio incrível a otimização, como eu falei, eu não testei em máquinas mais simples, mas por enquanto redondinho então esse conjunto de início já me fez ter um fluxo bem legal de jogo, tá logo de cara a gente também é apresentado por uma nova mecânica que eu estou maluco que é a gente, a Anderson, né, a Saga, ela é, eu vou chamar ela de Saga Anderson, acho o nome dela mas a Saga, ela tem um, ela é uma investigadora do FBI, né e uma, a gente já sabe, a gente já viu nas gameplays mas ela é uma investigadora, então a gente meio que começa investigando os casos, né e pra gente fazer a investigação desses casos não é um menu normal como todos os jogos são normalmente, né a gente pressionando Tab no teclado, tô jogando no PC, né a gente é transportado pra dentro de uma cabana e nessa cabana é uma cabana dentro da mente dela a qual ela organiza o caso e é por isso que ela é uma investigadora tão boa então você consegue distribuir os casos na parede, verificar a ficha dos suspeitos e também o que tá acontecendo além do que ali também tem os extras, como por exemplo tem um rádio pra você escutar as músicas que você vai liberando durante o jogo e também as páginas que a gente descobre que estão nos prendendo dentro dessa história aterrorizante, mano isso é tudo muito legal e o que é mais legal é que dentro desse mundo o jogo não pausa então é como se a sua personagem estivesse parada, de olho fechado, se concentrando só que você não vai poder fazer isso em momentos de ação porque em momentos de ação os inimigos podem te atacar falando em ataques de inimigos, seguimos aquele padrão do primeiro jogo, né a luz é uma nossa melhor amiga, tanto dentro dela estamos protegidas como a lanterna é a base para os nossos ataques, além dos tiros, né a gente também tem aquela mecânica de mapas a qual a gente vai acumulando pedaços de mapas esses mapas turísticos mesmo sabe quando você chega numa cidade e você tem aquele mapa de papel e conforme você interage com as coisas vão aparecendo marcações de caneta em cima do mapa isso é super imersivo pro game eu acho, mano, muito legal, muito realista, muito mais legal do que um radar, né aqueles GPS absurdos então tudo isso tá trazendo uma atmosfera bem legal pro jogo eu não posso fazer um review avaliando o jogo falando se vale a pena ou não mas o que eu posso garantir pra vocês é que está bem divertido, tá bom o início dele, coisa de maluco vocês vão ver minha primeira gameplay amanhã e mano, passei um pavor eu não gosto de sentir medo mas foi gostoso é um medo gostoso e eu acho que vai ser muito legal a gente ter essa experiência juntos, tá bom eu não vou me estender muito, tá só o que eu posso a princípio falar do game é isso a gente também tem uma porrada de coisas que estão impedindo a gente pra não colocar muito spoiler e tal então eu vou evitar vou tentar usar também um pouquinho das cenas de trailers e b-rolls que eu recebi aqui também que assim a gente tem um pouquinho de segurança pra eu não dar nenhum spoiler porque o foco narrativo do jogo é muito forte inclusive todo o nosso guia de review ele vem realmente detalhando coisas que a gente não deve falar do jogo pra não estragar a sua experiência então pra você que planeja jogar algum dia realmente eu recomendo que você fuja dos spoilers você que quer viver essa história vem comigo a partir de amanhã a gente vai ter live, vídeo do Alan Wake 2 e eu tô empolgado pra zerar esse junto com vocês estou com medo, mas estou empolgado eu acho que vai ser uma experiência bem bacana tá bom? isso resume aqui, isso é bem o comecinho do jogo mesmo não tive infelizmente muito tempo pra jogar mas se você tiver alguma dúvida, algum comentário manda aí, eu posso colocar até 30 minutos de gameplay pra gente nesse vídeo então eu ainda posso fazer mais um vídeo caso vocês queiram de Alan Wake ainda hoje à noite soltando um pouco mais porque hoje eu vou ter mais tempo pra jogar desde que eu recebeu eu não tive mas hoje eu vou ter mais tempo pra jogar então eu vou avançar mais um pouquinho na história pra conseguir produzir um vídeo melhor pra vocês ainda hoje pra amanhã a gente começar do zero e a gente zera juntos, né? porque a partir de certo momento ali vai ser tudo novo e vai ser uma experiência bem legal então eu espero vocês na live fechou? é isso, mano os recados dados tem umas cenas de gameplay em mim como eu falei algumas também do B-Roll do jogo pra evitar spoilers mas eu espero o seu comentário e quero saber a sua expectativa pra Alan Wake 2 fechou? tamo junto é nóis, um beijo vejo vocês em breve, hein? com Alan Wake ai que medzinho uuuu